Oi amores, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao canal. Bom gente, eu estou aqui no lugar onde eu moro, no condomínio onde eu moro no Texas. E a gente está passando pela maior nevasca, gente. Inclusive tem cidades que estão registrando as temperaturas mais baixas no Texas, né? Muita gente acha que só faz calor. Eu também tinha essa impressão antes de vir para o Texas, eu achava que era tipo Flórida, assim. Realmente durante o ano, no período de primavera e verão, as temperaturas são até altas, sabe? Na verdade bem altas em alguns lugares. Mas quando chega a época do frio, gente, o Texas realmente é frio. Nevar no Texas não é um evento que acontece sempre, sabe? Então as pessoas aqui quando nevam, as crianças aproveitam mais. Porque é uma vez no ano, duas vezes no ano que isso acontece. Mas assim, enfrentar a neve do jeito que a gente está enfrentando esse ano, eu acho que isso nunca aconteceu, gente. Eu acho que isso nunca aconteceu. É um dos primeiros anos que isso está acontecendo. Em algumas cidades aqui, está registrando a temperatura mais baixa, assim, de todos os anos, né? Aqui em Austin mesmo, se eu não estou enganada, é a temperatura mais baixa já registrada. Pelo que eu li, assim, nas reportagens sobre isso, Isso está acontecendo mesmo devido às mudanças climáticas que o mundo inteiro tem enfrentado, né? Então coisas que a gente antes era muito raro aqui, tem sido cada vez mais frequente. Por exemplo, só esse ano é a segunda vez que a gente enfrenta, só nesse ano de 2021, né? Nesse inverno agora é a segunda vez que neva aqui. Tipo, esses dias nevou. Até mostrei para vocês, foi o primeiro vídeo do ano, que a gente começou o ano com neve, né? Então, isso, gente, é muito surreal. Hoje está fazendo menos 12, está fazendo menos 12, e a sensação térmica é menos 16. Isso é muito baixo para quem mora no Texas, muito. Eu acho que o clima mais baixo que eu já peguei aqui no Texas em seis anos que eu moro aqui foi menos 6, menos 7, mais ou menos. E o primeiro ano que a gente chegou aqui, inclusive, gente, chegou a nevar. E eu mostrei, a Camila era bem nenenzinha, assim, a gente tinha acabado de chegar, eu estava grávida, e nevou muito. Bem parecido com isso aqui, mas eu não morava nessa cidade. Eu morava numa cidade que é um pouco mais para cima, e lá costuma realmente nevar de vez em quando, né? Mas aqui em Austin nem tanto, é um pouco mais raro isso acontecer. Então é muito louco isso estar acontecendo assim. Não duvido mais de nada, sabe? Daqui para frente eu percebo que realmente não só nos Estados Unidos, mas no lugar que você estiver, você pode ver que o clima tem dado uma mudada, né? No Brasil, é um clima meio doido, assim e tal. Mas algumas coisas que eu queria te falar sobre o Texas, eu recebo muitas mensagens também de pessoas perguntando como que eu vim parar no Texas, né? Eu já falei sobre isso aqui, mas o que eu acho de morar aqui realmente em relação ao clima. Então, eu tinha algumas coisas que eu queria muito falar para vocês. Acho que eu consegui um lugar aqui para colocar meu tepeco. Acho que não vai dar certo nos vídeos aqui no canal que eu falo sobre isso. E a gente sempre morou no Texas, né? Esse ano vai completar seis anos, que eu e minha família, a gente está no Texas. Nós já moramos na primeira cidade que foi Midland, depois nós fomos para San Antonio e hoje nós estamos em Austin, né? A gente mora aqui por conta do trabalho do meu marido mesmo. E, gente, eu gosto muito do Texas, muito, muito mesmo. Por quê? Porque quando neva, não é aquela coisa de tipo nevar muito, semanas, e aí você não pode trabalhar, né? Dificulta várias coisas, sabe? Por exemplo, as crianças estão sem aula, e era para estar tendo aula online, mas a gente está sem internet em casa, estou usando a internet móvel, porque está com problema a rede que a gente usa, né? Devido à nevasca e tal. Então, assim, esses tipos de coisas que acontecem aqui no Texas é muito difícil, é muito mais raro, sabe? E, no geral, assim, durante o ano, o clima é muito bom, muito agradável. Na época do calor aqui, tem uma época que, sim, faz muito calor, tipo 40 graus, assim, muito, muito calor mesmo aqui no Texas, mas também tem uma época, tipo, setembro, outubro, que já é um clima bem agradável, aquele clima que você não precisa sair nem com roupa muito, assim, leve, porque não está tão quente, mas também não está frio. Está um clima super agradável, tem uma temporada que é bem assim. E tem a temporada de inverno que realmente faz frio. Eu sempre peguei bastante frio aqui no Texas, mas não chega a nevar, então não te atrapalha os seus afazeres, né? Você pode resolver o que você tem para resolver, se você tiver uma consulta, se você precisa trabalhar, se seu filho precisa ir para a escola, enfim, qualquer coisa, você, mercados vão estar abertos, né? Então tem tudo isso. Geralmente, quando essas cidades, assim, nevam bastante, essas cidades que tem esse clima mais frio, assim, né? Uma temporada de inverno bem fria, eles enfrentam esses problemas, né? Porque para você dirigir é muito perigoso, isso também aconteceu aqui esses dias, infelizmente teve um acidente, não teve só um não, tá, gente? Tiveram centenas de acidentes, todos os dias está tendo bastante acidente, mas teve um em questão que foi, assim, tipo, muito, muito, muito triste, envolveu mais de 100 carros, carretos, teve mortes. Aqui no Texas, né? Foi no primeiro dia da neve, então, infelizmente, essas coisas acontecem quando se neva, principalmente aqui, que é uma cidade que as pessoas não estão tão bem preparadas para isso, porque, como eu falei para vocês, não é muito comum nevar, como tem nevado, assim, tipo, muita neve. Eu virei a câmera aqui para mostrar um pouco para vocês, gente, como é que está. Primeiro, olha só, gente, nevou tanto, tanto, é porque aqui, ó, essa neve já está toda pisoteada, mas onde ninguém pisou, olha, estão vendo? Olha o meu pé, tipo, eu nem sei quantos centímetros que tem de neve aqui para baixo, mas é muita neve e eu queria mostrar para vocês o lago, porque ele está parcialmente congelado e isso é uma coisa também bem interessante, por conta da temperatura muito baixa, ele congelou, mas ele também tem uma parte que não está congelada, né? Então, eu vou mostrar aqui para vocês terem uma noção. Ó, essa parte aqui, vocês estão vendo que está, assim, mais clara, está congelada. Ali também, ó, está congelado, ali também está congelado. Eu estou com medo de pisar aqui e sair rolando lá para baixo, porque a neve escorrega, gente, onde já está o gelo liso, é você escorrega. E ali, ó, bem no meiozinho, está vendo? Não está congelado. Mas, na maior parte aqui, ó, está congelado. Que interessante, né? E aí, esse solzinho, inclusive, que está fazendo aqui, gente, não se enganem, isso aqui não está esquentando nada, é só mesmo para clarear. Ainda bem que não está aquele dia fechado, em que fica muito escuro, né? Não está assim. Está um sol que aí deixa tudo muito bonito. Tem pessoas brincando ali do outro lado. Eu vou mostrar para vocês lá também, mas isso aqui é muito interessante. Será que eu consigo descer aqui? Ó, eu, né? Querendo inventar coisa. A neve, ela é muito bonita quando o sol bate nela ali, ó. Fica parecendo que tem glitter, sabe? Ela brilha, brilha, brilha. É muito lindo de ver. Ó. Olha. Como ela está fofinha. Quando ela está assim, é uma delícia de brincar. Não dá para fazer boneco de neve, porque você tem que ir molhando ela para ela ficar no formato de boneco, né? Então, assim, não dá. A não ser quando ela já está descongelando, ou então se você for molhando ela para fazer isso. Mas aqui... Deixa eu ver se eu consigo descer. Ui, meu Deus. A invenção, meu Deus do céu. Tá, estou descendo. Consegui. Ó. Aqui onde o sol bate, eu acho que não vai pegar, mas fica brilhando tão bonito. E para cá, olha que lindo. Aqui também está congelada e ali está descongelada. Ali está congelado, chega para a branca. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não fiquem preocupados. Eu recebi bastante mensagem lá no meu Instagram de pessoas perguntando como é que estava, se a gente estava com energia, porque passa notícias para vocês aí no Brasil, né? Dizendo que muitas pessoas estão sem energia, essas coisas. Mas a gente está bem. Apesar de a gente estar sem internet em casa, talvez volta hoje, né? Está enfrentando alguns problemas devido à neve, a essa companhia de internet. Mas, no geral, a gente está bem. As crianças estão bem. Elas estão sem aula. Hoje, inclusive, que eu estou gravando esse vídeo é dia 16. E a Chloe está fazendo aniversário hoje. Eu até mostrei lá no Instagram. Muito fofa, gente. Uma gracinha. Fazendo aniversário. Camille está bem. Elas agora só retornam às aulas na semana que vem, porque não tem nem como a gente dirigir. Enfim, essas coisas. Mas é isso. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? Me perdoem se às vezes não estou com tanta frequência aqui. A gente está fazendo várias coisas aqui também pessoais. Minha vida está um pouco corrida. Então, eu mostro mais lá no Instagram também o que está acontecendo. Tipo, tem dias que eu vou trabalhar de manhã, quando eu deixo elas na escola. Então, tem tudo isso que está acontecendo. Eu estou um pouco ausente. Mas eu quero sim me dedicar bem mais aqui ao canal. Voltar a ficar muito mais frequente como eu era, sabe? Mas eu agradeço muito por você estar aqui. Se inscrever no canal também, para estar sempre acompanhando os vídeos. Muito obrigada pelo carinho, tá bom? Um beijo grande. Fiquem com Deus. E até os próximos vídeos. Tchau! Tchau!